Essa receita de hoje, gente, é para o cabelo que está danificado, sem vida, poroso, com aquela ponta dupla, precisando de uma hidratação urgente. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para quem não me conhece, meu nome é Caliandra Dutra, tá? Hoje eu resolvi trazer um vídeo-vlog, né? Onde a gente realiza a receita juntinhas. Eu sei que vocês gostam bastante quando a gente já prepara, já passa no cabelo e já vê o resultado. Bom, olha, gente, no meu dia-a-dia, com a correria, né, meu cabelo acaba que ele vai ficando um pouco mais seco. Até mesmo porque eu estou na transição capilar. E essa diferença de textura, né, de dois tipos de cabelo, um pouco mais cacheado na raiz e as pontas ainda lisa, incomodam. Parece que o cabelo está ressecado. Às vezes está hidratado. Mas essa diferença de textura traz uma sensação muito estranha. E olha, gente, como aqui em Cuiabá é quente, muito seco, o seu cabelo acaba ficando ressecado pela própria temperatura do ambiente, né? Então, lugares que são muito frio ou lugares que são muito quente, as mulheres dessa região acabam tendo o cabelo muito mais seco. Mas se o seu cabelo passou por alguma química, por algum procedimento e está precisando de cuidado, essa receitinha de hoje vai te ajudar muito. E sabe por quê? Vão dois ingredientes simples que você tem aí na sua casa e também são de fácil acesso. Você consegue encontrar no mercado, até mesmo no quintal da vizinha. Vão ingredientes aqui que você vai conseguir fazer, tá? Então, sem mais delongas, vamos falar dos ingredientes dessa hidratação de hoje que ajudou muito o meu cabelo, gente. Olha o brilho que ficou o meu cabelo. Eu vou mostrar pra vocês depois com mais detalhes. Vou mostrar como que ficou atrás, ó. Mas só aqui vocês já conseguem ver o tanto que ficou macio o meu cabelo. Ajudou muito, muito mesmo na hidratação, gente. As pontas, principalmente, estavam sofrendo bastante, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. As pontas estavam sofrendo bastante. E eu consegui formular essa hidratação potente que vai regenerar o seu fio. Então, como nosso primeiro ingrediente aqui, né? Vamos começar com a nossa queridinha do canal. Olha, gente, a babosa. Todo mundo sabe que eu amo usar a babosa. Até aqui, assim, eu tenho uma plantação de babosa. E por que eu gosto tanto dela? Porque ela é muito eficiente, ela é multifuncional. A babosa, gente, ela é rica em enzimas proteolíticas. Que vão ajudar a trazer umidade ao seu fio. Então, o fio que está seco e poroso, ele geralmente, né? 99% das vezes ele está precisando de água. E a babosa vai trazer a umidade para o seu fio. Ela é rica em enzimas proteolíticas. Vai ajudar a reter a umidade no fio. Ela também estimula a circulação sanguínea para ajudar no crescimento. E olha, como eu disse, né, gente? Eu tirei a babosa ali direto do pé. E geralmente, quando eu faço isso, eu já coloco no copinho. E deixo aqui, ó, descansando. Para que toda a seiva que está na babosa escorra ali no potinho. Porque a seiva, ela não é boa para se aplicar no cabelo. A gente só quer a parte do meio. Só, como eu falo assim, só aquela parte mais branquinha da babosa. Só um miolo transparente. Essa parte, gente, que vai ajudar na hidratação. Mas, no passo a passo, eu vou mostrar exatamente o modo como você pode retirar somente essa parte branquinha de um jeito super fácil. Bom, e o nosso segundo ingrediente é o abacate, né? Na verdade, nessa receitinha de hoje, eu vou usar o avocado. Mas, se você não tiver o avocado aí na sua cidade, você pode usar o abacate também, que não tem problema, tá? Esse aqui meu já está até maduro. Já está no ponto de usar. E olha, gente, o abacate ou avocado, ele é um hidratante natural. Ele é ideal para quem está com o cabelo seco, quebradiço e sem vida, tá bom? Agora sim, já expliquei tudo sobre os nossos ingredientes de hoje. Vem comigo para o passo a passo dessa receita, porque está imperdível, tá? Só fazendo para saber o quanto essa receitinha é boa e vai hidratar muito o seu fio. Então, vem comigo para o passo a passo dessa receita maravilhosa. E olha, antes de realizar, se você gostou desse tema, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixe o seu comentário também que eu estou de olho, compartilha com a amiga que está precisando de uma receitinha. E acompanha a gente também lá no Instagram, arroba gostando da vida. Agora sim, vem para o passo a passo dessa receita maravilhosa. Bom, pessoal, agora vamos iniciar a nossa receitinha. Aqui estou com uma folha de babosa. Vou mostrar para vocês que a gente vai usar essa parte aqui do meio, essa parte mais transparente, tá? E hoje, ó, aqui está a minha folha de babosa, peguei aqui do meu quintal, né? Essa é uma folha de quantidade boa para o meu cabelo, né? Como eu falei, vai trazer muita hidratação e eu amo usar a babosa. Então, eu vou ensinar para vocês um modo de retirar a casca da babosa bem fácil, tá? Então, bora lá. Bom, agora eu já estou aqui com os meus ingredientes, né? Com os meus utensílios. Vou começar aqui com você. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa parte aqui, ó. Ai, meu Deus, vou tirar até menos. Vou tirar essa parte que estava escorrendo ali, né? A seiva, então retirei. E vou retirar mais ou menos aqui, ó. Um pedacinho da babosa, tá? Para mostrar para vocês. E você vai repetir esse processo em toda a babosa, tá? Só vou fazer nesse pedaço para vocês verem como que é. Então, ó, vou retirar aqui na lateral o espinho. E na lateral o outro espinho. Bom, agora depois de retirar todo o espinho, a gente vai tirar a casca com a mão. De um jeito super fácil, ó. Você vai vir aqui e vai, gente, criar. Ele tem uma partícula aqui que vai facilitar para você retirar a casca sem danificar a babosa. Então, ó, você vai vir aqui e vai retirando assim. Aí, depois que você fez, a primeira camadinha, ó, fica mais fácil. Vai retirando devagarzinho, tá? Ó, devagarzinho. E toda a babosa, opa, toda a babosa ficou aqui. Tá? E aí, a gente só pega e faz, pega o bolzinho, né? E vai fazendo o processo de tirar com a colher. Olha que maravilhoso. Sai toda a babosa. Aqui sai um pouquinho de verde, né? Mas não tem problema. Mas não tem problema, tá? Então, vamos retirar toda a babosa. E agora, gente, vamos repetir esse processo com toda a folha de babosa, tá bom? E vamos para o nosso próximo passo. Agora, pessoal, vamos para o nosso avocado. E para retirar, né, somente a polpa, vamos, ó, pegar e passar uma faquinha aqui. Vou passar aqui juntinho com você. Bom, pessoal, e agora está prontinho o nosso abacate. E agora, vamos bater nesse bullet, gente. Eu tenho um bullet em casa, mas se você não tiver, você pode usar o liquidificador, que não tem problema, tá? O resultado vai ser o mesmo. E vamos começar adicionando a nossa babosa, né? Ela está aqui. Prontinho. Adicionei a nossa babosa. Logo em seguida, vou adicionar o nosso abacate, ó. Maravilhoso, tá? Lembrando, gente, eu vou usar o bullet, mas se você não tiver, você pode usar o liquidificador sem problema, tá? Prontinho. Bom, gente, já bati, né? Como eu vou tirar aqui até mostrar para vocês, para vocês verem como fica. Vou abrir aqui do lado, ó. E olha só. Fica um creme, tá? Mas para não ficar nem um gruminho no cabelo, a gente vai coar essa receitinha maravilhosa. Então, bora lá coar. E vamos adicionar também duas colheres de máscara capilar, tá? Pode ser a máscara capilar de sua preferência. Vou adicionar aqui com vocês. Adicionei duas colheres, né? De máscara capilar. E olha, gente, por último, eu vou dar a opção para vocês, se seu cabelo estiver muito ressecado, de adicionar uma colher de chá de azeite de oliva, tá bom? Hoje eu não vou adicionar, porque meu cabelo já está, assim, bem hidratado. Então, eu só vou colocar esses ingredientes. Mas se seu cabelo está precisando de um potencial a mais, né? De um up, eu recomendo você adicionar uma colherzinha de chá de azeite de oliva, tá? Que vai deixar essa receitinha ainda mais nutritiva. Bom, agora que a nossa receita já está pronta, né? Vamos somente mexer. Vamos mexer bem para ver como que vai ficar. Isso aqui, gente, é magnífico para o cabelo. Você não tem noção do tanto que isso aqui é bom. Só fazendo mesmo. E olha o tanto de receita que rendeu, tá? Então, eu vou misturar aqui e já mostro o resultado prontinho para vocês. Bom, pessoal, e olha só esse resultado. Essa receitinha é maravilhosa. Olha que cremoso que fica. Vai hidratar muito o seu cabelo. Olha isso, gente. Só fazendo para você saber o tanto que ela é boa. Ela vai reparar o cabelo danificado, vai restaurar as pontas duplas e ainda vai auxiliar muito no crescimento do fio. E lembrando, gente, na aplicação eu lavei o meu cabelo somente com shampoo. Apliquei essa receitinha desde a raiz até as pontas. Logo em seguida, né, deixei agir de 40 minutos. Na verdade, de 30 minutos a 1 hora. Lembrando, como é uma receita natural, você pode deixar agir por mais tempo. Depois disso, enxaguei com bastante água o meu cabelo, passei uma mãozinha de condicionador e aí você pode finalizar como de costume. E lembrando, hein, se for usar fonte de calor, não esquecer de usar o protetor térmico. É isso, gente. Essa receita é espetacular. Vai trazer vida ao seu cabelo. Não deixe de fazer. Bom, pessoal, viram só como essa receitinha é super fácil? Eu sempre faço no meu cabelo. Desde quando eu desenvolvi ela, gente, quando o meu cabelo está ressecado. As pontas geralmente ficam mais ressecadas e precisando de uma hidratação rápida. Eu venho e já realizo essa receitinha porque ela traz muito brilho, maciez e acelera muito o crescimento de uma forma instantânea, tá bom? Espero que ajude vocês de coração. Façam essa receitinha aí na sua casa que vai ajudar muito. O resultado, gente, é esse aqui, ó. Um cabelo espelhado, hidratado, tá? Com as pontas seladas. Espero que vocês gostem mesmo, porque eu sempre realizo. Tudo que eu trago aqui pra vocês, gente, eu estudo, testo, né? E provo. Só trago pra vocês coisas que realmente... Só trago pra vocês receitas que realmente funcionam. E olha, recapitulando algumas informações, na aplicação você vai aplicar com o cabelo lavado. Então você vai lavar somente com shampoo. Logo após, você vai pegar a receitinha e aplicar desde a raiz às pontas. Depois de aplicado, vamos deixar agir de 30 minutos a 1 hora. Lembrando, pessoal, que é uma receita natural. Então quanto mais tempo você deixar, não tem problema, tá bom? Então quanto mais tempo você deixar, melhor. Depois disso, vamos enxaguar o cabelo com bastante água e finalizar com uma mãozinha de condicionador. E aí é opcional, né? Você pode deixar secar naturalmente ou pode secar com fonte de calor. Secador, chapinha... Lembrando, se for usar secador ou chapinha, sempre usar um protetor térmico para amenizar a agressão ao fio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O resultado é um cabelo muito hidratado, tá? Magnífico! Depois, ao final desse vídeo, eu vou pedir pra minha mãe colocar um vídeo de como ficou o meu cabelo. Ficou muito hidratado, com vida, maravilhoso. Como vocês estão vendo aqui, gente. Muito, muito, muito bom! Então, se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, nesse quadradinho vermelho. Deixe o seu comentário, deixe o seu like também, tá bom? E eu te aguardo lá no Instagram, arroba gostando da vida. Lá estamos cheios de novidades, estamos reformulando o Instagram e a visão de tudo por lá. Então, vem acompanhar essa mudança que vai te beneficiar muito e vai te ajudar na sua caminhada com a beleza. Então, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo, ó. No fundo do coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!